Fala galera, firmeza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, e os brasileiros Neymar e Thiago Silva, além de outros jogadores como o Uruguai, o Cavani, o Costa Riquen e o Keylor Navas, foram contactados pela diretoria do PSG, que pediu o retorno deles o mais rápido possível à França, já visando a retomada das atividades paralisadas por conta da pandemia. É, mano, a diretoria convocou e os caras vão ter que voltar, viu? O brasileiro, salvo o Marquinhos, né, que eu acho que já ficou lá dentro, nem veio para o Brasil, ficou lá com a família. Bom, o jornal francês Le Parisien publicou hoje que a convocação foi feita a todos os jogadores que decidiram retornar aos seus países de origem após confinamento imposto pelo governo francês, com o objetivo de evitar a propagação desse vírus. Bom, e sob a fronteira lá da França, nenhum deles vai ter problemas para retornar ao país, porque o governo francês já garantiu e permitirá a entrada de jogadores que possuem casa no país e uma autorização de residência, né, condições, isso que todos eles têm, cumprem. O cara, para trabalhar lá na França, tem que ter autorização e isso aí é tranquilo para eles, né. Sendo assim, o PSG aguarda amanhã, dia 28 de abril, a declaração lá do primeiro-ministro, que vai dar os detalhes sobre como será a reabertura do país, né, a partir do dia 11 de maio. O futebol francês agora poderá retornar às atividades e treinamentos como outros setores da economia, posição também defendida pela ministra do esporte. Bom, em relação ao protocolo que eles vão tomar lá na França, né, e isso, a Associação de Médicos Esportistas está terminando um modelo lá, para garantir a segurança dos jogadores, né, que regressarem aos treinos. Isso inclui testes regulares. Os caras vão ficar testando, não sei como vai ser, mas deve testar, ficar testando permanentemente e frequentemente. São testes regulares. A Liga de Futebol Profissional da França aguarda os anúncios dos ministros amanhã para iniciar a aquisição coletiva desses testes, né. Quer dizer, os caras vão entrar num semi-confinamento lá e vão começar a bater bola, começar a treinar, botar o corpo em dia e obedecer esses protocolos aí, né, para não se contaminarem. Deve ter elaborado um plano lá e esses caras aí são fera demais em tudo que fazem. Nesses clubes aí, top mundial, são fera. Então, provavelmente eles vão fazer um esquema lá de higienização, gel, álcool e limpeza e passa dentro daqueles quadros de que solta gás ou água. Não sei o que eles soltam, passa e treina, tem um pouco separado, volta. E aí vai voltando aos poucos, né, a Bundesliga, o campeonato alemão já voltou aí. O time do Coutinho lá, o bairro de Munique também já está treinando, já voltaram a treinar com os protocolos, né. O Arsenal agora da Premier League, o Arsenal também, o time do Davi Luiz, né, começou a treinar também. Os caras já foram para o CT, correr, bater bola, treinar. E acho que o futebol agora vai voltar, né, cara, devagar vai voltando. Eu já estou doido para ver um jogo, pô, brasileiro, carioca, libertadores aí, querendo ver o futebol rolando, Flamengo, né, os caras treinando, o Gabigol marcando gol, o Bruno Henrique jogando muito. E é isso. Estou já, pô, estou na quarentena aqui, pessoal. Hoje já estou no... Já é, acho que minha sétima semana, 7x7, vai dar uns 49. Já estou, assim, com uns 42, 43 dias. Estou indo já para 50 dias e é complicado, viu. Estou querendo sair disso logo e voltar com tudo ao normal. Acho que como todos nós, né, como todas as famílias aí estão querendo. Mas a gente tem que levar em consideração que o número de mortes ainda está aumentando, né, galera. Está subindo o noticiário aí. O Ministério da Saúde disse que hoje o pico vai ser daqui a nove semanas, provavelmente. Eles estão sempre adiando, né, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio. Aí hoje falaram que o pico vai ser daqui a nove semanas. E pode ser que seja, né, porque os números estão só crescendo e aumentando. E o pessoal vendo isso ainda está relaxando o confinamento, né, saindo para a rua. Para a rua, mas vamos ver também, tem o decreto das máscaras, né. Quem sabe isso aí dá um salve aí para o pessoal. Essas máscaras diminuem, né, a quantidade de contaminação e etc. Eu vi outra matéria também dizendo que o vírus foi detectado no ar, solto pelas ruas. No ar, no próprio ar. Isso é claro que deve estar rolando, né. Ele viaja, ele é leve, ele fica no ar, né. Então foram detectadas partículas do vírus já nas ruas, viu, de longe, voando, sozinho, no ar, né. Então é um dado aí para a gente ter mais cuidado e se precaver ainda mais de qualquer coisa. Beleza, galera? Então é isso aí. Essas eram as informações que eu tinha para deixar aí. Neymar está voltando, viu, o cara que está na casa dele lá em Mangaratiba, né. Um condomínio lá, ele tem uma casa violenta lá, muito massa. Deve estar lá com a família, né. Está treinando, está com os colegas, os parceiros lá, batendo futebol e fazendo exercício aí diariamente, semanalmente. E aí é hora de voltar, né. E o Thiago Silva também. Marquinho já falei que está lá dentro, parece que nem saiu. E é isso, a gente aguarda aí começar a Liga Francesa logo, né, para os caras pregarem o preparo, começarem os jogos. Com certeza, né, devem iniciar sem torcida. E dá andamento à Champions League, né. Estamos aguardando a Champions League aí, que o PSG passou, está nas quartas de final. E é isso, vamos ver o que vai dar. Beleza, galera? Então, vou saindo fora. Essas eram as informações que eu tinha para deixar aí para vocês, valeu. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like monstro aí para fortalecer o canal. Se inscreve aí no vídeo, no canal. Deixa aquele like monstro para fortalecer o vídeo e o canal, né. Inscreva-se aí no canal para dar aquela força. E é nóis. Eu deixei para vocês um abraço, valeu. Um abraço de quarentena, um abraço sem chegar muito perto. É nóis. Tamo junto. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.